Música Ele odiava ideias falsas. Começava sempre a comê-las pelo rabo, saboreando bem as escamas que se grudavam em seus dentes. A carne esfacelada pelos caninos, deixava pedaços rastros, que depois de poucos minutos voltavam a mover-se, criando desenhos serpes pelas gretas do pensamento. Depois, ele enlaçava o corpo roliço num abraço de catástrofes. Os pelos se misturavam aos gritos e apelos, líquidos viscosos escorriam em formas abstratas. Voavam penugens, pequenos delírios alados. Então, quando só a cabeça restava, ele rugia de indignação, com tal força que estourava o crânio magistral. Prenha de propósitos. Da juba, sobreviviam faíscas orgulhosas, brilhantes como os olhos do ódio. Exaurido, fim da avidez, olhava para o céu com os olhos de cabra, as tetas enormes, o chifro saindo pela goela, a cobra que morde o próprio rabo. Legenda por Sônia Ruberti